Música 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 Quem é você? Ah, desculpa, desculpa não tinha apresentado antes, eu sou o promotor do seu caso Música 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 Você tem tudo A casa, o filho, o marido Que é ele também Música Mas você não sente nada Você não sente nada Música Ela tava sofrendo e queria que o lado dela da história fosse ouvir Música 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 Música